O nosso corpo é ideal Por isso nós estamos a tentar e a contar Vitória, vitória, vitória Vamos correr as ruas da cidade Com o ardor da nossa mocidade Nestes três dias tão cheios de aventuras Em que a gente esquece da vida as amarguras Cantemos, cantemos, assim cheios de glória No carnaval da vitória O nosso corpo é ideal Nasceu mesmo em carnaval O nosso corpo é ideal Nasceu mesmo em carnaval Por isso nós estamos a tentar e a contar Vitória, vitória, vitória Vamos correr as ruas da cidade Com o ardor da nossa mocidade Nestes três dias tão cheios de aventuras Em que a gente esquece da vida as amarguras Cantemos, cantemos, assim cheios de glória No carnaval da vitória Vou relembrar o passado Do meu carnaval de fervor Nesse Recife afamado De blocos forjados Na luz do esplendor Na rua da Imperatriz Eu era muito feliz Vendo os blocos desfilar Escuta a Polônia O que vou relembrar Os camponeses Os camponeses Camelo e pavão O povo e sinfonia Do Sebastião Também flor da lira Dos seus violões Impressionava Com suas canções O que vou relembrar o passado O que vou relembrar o passado Do meu carnaval de fervor Desse Recife afamado Também flor da lira Também flor da lira Com seus violões Impressionava Com suas canções A dor de uma saudade Vive sempre em meu coração Ao relembrar alguém Deixando a recordação Nunca mais Hão que voltar os tempos Felizes que passei Em outros carnavais Cantar ou cantar É o bem que o céu nos vem E algumas vezes Nos vai chorar Amigos da carne Nos vai rir também Cantar ou cantar Com respeito ao brilho Na emoção Que nasce tal Me vem dizer ao coração Que a vida é uma canção A dor de uma saudade Vive sempre em meu coração Ao relembrar alguém Que partiu Deixando a recordação Nunca mais Hão que voltar os tempos Felizes que passei Em outros carnavais Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza E vai embora a alegria Os foliões Não deve ser santo Que o nosso tempo Diz adeus na folia Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza E vai embora a alegria Os foliões Não deve ser santo Que o nosso tempo Diz adeus na folia A noite morre O sol vem chegando E a tristeza Vai aumentando A gente sempre Uma saudade sem igual Que só termina Com um novo carnaval Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza E vai embora a alegria Os foliões Não deve ser santo Que o nosso tempo Diz adeus na folia Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza E vai embora a alegria Os foliões Não deve ser santo E o nosso tempo Diz adeus na folia A noite morre O sol vem chegando E a tristeza Vai aumentando A gente sempre Uma saudade sem igual Que só termina Com um novo carnaval A saudade sem igual Ai quem não pode ser A saudade sem igual O que é isso?